E hoje eu vou falar pra vocês de 5 fragrâncias que são prazerosas. Fragrâncias pra vocês usarem no dia a dia, gente, que não enjoam. Se você gosta de fragrâncias aquáticas, florais ou miscaradas com toque atalcadinho, vou falar estilo de fragrâncias bem leves para vocês aí sentir extremamente aconchegante e confortável no seu dia a dia. Faça a tela aí pra cima, se inscreve aqui no canal. Se inscrevendo no canal, o YouTube sempre vai te avisar quando subir os meus vídeos aqui. Todos os dias tem novidades aqui no canal, tanto de produtos importados quanto nacionais. Vocês sabem que eu amo, gente, passar a minha experiência dos produtos como ficou na minha pele. E eu falo direto lá no meu story, principalmente quando eu testo alguns produtos novos. Então fiquem ligadinhos lá no meu Instagram também, vou deixar aqui embaixo e na descrição do vídeo. E o primeiro perfume desse top é o Kayak Oceano, gente, que tem notas aquáticas. Vou até borrifar ele aqui, ele é muito incrível. Quem me conhece, quem já me segue aqui faz um tempo no canal sabe que eu sou apaixonada pela linha Kayak da Natura. E essa linha aqui, gente, traz uma sensação de geladinho, uma sensação de bem-estar. E é um perfume super aconchegante pra você usar tanto em casa, pra ir pra praia também. Então combina com mulheres casuais e românticas. Podem usar e abusar. Até pra dormir eu indico usar esse perfume, gente, porque ele é muito aconchegante. Vou filmar aqui um pouquinho o frasquinho, caso vocês queiram aí adquirir. Outra fragrância que eu sou extremamente apaixonada é a Essência Ousada da Avon, gente. Esse perfume aqui, vou também até colocar ele um pouquinho aqui na minha pele. Ele não tem borrifador. Aqueles perfumes de pump. Esse daqui comentaram aqui no YouTube que ele já foi descontinuado. Mas eu acho que vocês conseguem achar essa fragrância lá no Mercado Livre ainda. Esse perfume, gente, ele tem um toque de flores brancas e ao mesmo tempo tem um toque aveludado lá no fundinho. Então é um perfume floral atalcado que não enjoa, gente. Eu amo perfumes assim, principalmente pra mim usar casualmente. E outro perfume que eu fiquei, assim, extremamente viciada mesmo. Já fiz vários vídeos falando dele. É esse brush da Mary Kay, gente. Não era uma pessoa que usava perfumes da Mary Kay, só que ele é muito diferente, tipo, de tudo, assim, sabe? Ele é um floral. Ele tem um adocicado. Só que é um adocicado, gente, muito sutil. Um adocicado que não enjoa. Porque eu enjoo muito fácil de perfumes adocicados. E ele é muito viciante. É aquele adocicado meio atalcado, viciante mesmo. Tipo, não tem nem como falar aqui pra vocês. Porque ele nem lembra, gente, perfume nenhum. Eu nunca senti nada igual e eu tô muito apaixonada pelo brush da Mary Kay. Vou filmar aqui pra vocês verem como que ele é, caso vocês queiram conhecer. Outro perfume da Boticário, gente. Nossa, eu vou ter que borrifar também, gente. Eu tô sem lugar pra borrifar. Esse perfume aqui também é um perfume bem diferentão. A Boticário, gente, tem esses body splashes aqui. Que é legal pra vocês usarem assim, tipo assim, um perfume pra usar no dia a dia. Que você quer tomar banho mesmo. Vou até passar mais dele. Gente, ele é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. É um floral leve, um floral branco, assim, sabe? Esse aqui chama Florata Bluey. Vou até filmar aqui pra vocês verem. Esse Florata Bluey, gente, não é enjoativo pra vocês usarem no dia a dia. Tá falando aqui que ele é refil. Acho que deve vender, ó. Tá vendo? Deve vender o refil lá na Boticário. E eu adquiri ele só pra conhecer mesmo que todo mundo tava falando desse Florata Bluey. E ele é um perfume do estilo que eu gosto, que é aquele perfume fresco floral. Não é aquele perfume super adocicado e pesado. Principalmente pra usar no dia a dia, gente. É uma fragrância prazerosa de se sentir todos os dias, né? Porque pra ter um perfume pra se usar todos os dias tem que ser muito viciante mesmo. E não pode enjoar. Então por isso que eu quis fazer esse vídeo aqui pra vocês. Pra vocês terem mais ou menos uma ideia de perfumes que não enjoam. E o último perfume desse top 5 é o Lumiere da Nuanciello. Que é muito amiscarado. É um floral amiscarado incrível pra vocês usarem no dia a dia. Só que ele é tão chique, gente. Que dá pra vocês usarem também aí pra trabalhar. Então se você quiser usar com uma roupa de alfaiataria. Ou se você quiser usar aí com um vestido solto. É um perfume bem fresco. Então não é um perfume enjoativo. Para ter uma fragrância para o dia a dia tem que ser versátil. E não pode ser enjoativa. Por isso que eu quis trazer essas 5 fragrâncias aqui pra vocês. E lá no Instagram vocês sabem que eu vivo falando de novidades. Aqui no canal, gente, eu falo muito de cosméticos. E de perfumes importados e nacionais. Então toda a minha experiência como produto ficou na minha pele, gente. Se vocês sabem que eu falo pra vocês. Vou passar todos os looks aqui na telinha. Caso vocês queiram ver se você se identifica com essas fragrâncias que eu acabei de falar. Então assim, uma mulher casual, uma mulher romântica. O único que dá pra usar mais assim com roupas de alfaiataria. Que é com blazer, com uma calça social. É o Lumiere aqui desses 5 perfumes. Que ele é um perfume mais chique, né? Do que os outros que eu mostrei aqui. Agora os outros, gente. Combina muito com uma roupa romântica. Vestidos soltos. Com uma roupa mais casual. Então se você gostou do vídeo, já deu like. Compartilha, gente. Estou com uma meta de chegar aos 30 mil inscritos até o fim desse ano. Então me ajudem. Compartilha com suas amigas. Principalmente aquelas amigas que amam um perfume e um cosmético. Pra mim, sempre passar a minha experiência aqui pra vocês. E conseguir ajudar vocês aí a sempre escolherem e conhecerem aí o perfume e o cosmético certo. E um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.